E aí, Verônica, bom, a gente vê que o movimento do Salão Verde ainda é muito intenso. Mariana Monteiro tá com vários aí do lado, né? Tô vendo três, pelo menos. Tô com três, Mariana. E vou começar pelo deputado Paulo Ganini. Ele é do Novo do Rio de Janeiro. Deputado, a gente vê que o senhor tem uma deficiência e o senhor defende essa bandeira? Não, nem um pouco. Tem nada a ver com a minha bandeira. Eu, apesar da minha deficiência, nunca militei nessa área. Eu fui executivo de empresa e sempre trabalhei na parte financeira, gestão de projetos. E resolvi, em 2017, voltar pro Brasil. Eu tava cinco anos fora pra ser candidato a deputado federal pelo Partido Novo, que é a primeira vez que o Novo tem candidatos pra deputado federal. A gente teve um candidato à presidência também da República. E a gente conseguiu eleger oito deputados federais. Eu sou representante do Rio de Janeiro. E as minhas pautas são principalmente ligadas àquilo que eu acredito hoje, que é prioridade pro Brasil e pro Rio de Janeiro. Que é segurança pública e desenvolvimento econômico. A gente precisa desburocratizar, fazer reforma tributária, reforma da Previdência, ajuste fiscal é fundamental. E aí você falou dos deficientes, das pessoas com deficiência. Claro que a pessoa com deficiência também vai se beneficiar com tudo isso. Porque, como qualquer pessoa no Brasil, se o Brasil não estiver bem, ninguém tá bem. Seja a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência, o branco, o negro e todo mundo. O senhor não acha que são necessárias políticas compensatórias? Não, são necessárias políticas, eu não diria compensatórias, mas sim pra dar amparo àqueles que têm dificuldades maiores que as pessoas que não têm deficiência. Não é esse o meu ponto. Só tô falando aqui. Eu trabalhei como candidato e vou trabalhar como deputado, principalmente pra melhorar o Brasil como um todo, sem uma agenda específica pra um determinado segmento. Agora, claro que eu tenho, sim, muita empatia pelas pessoas com deficiência, até porque eu faço parte dessa população, apesar de eu nunca ter tido a deficiência como um grande pensilho pra minha vida. Eu consegui ter um estudo bom, ter uma família que conseguia, por ter uma condição social melhor, pôde me dar todo amparo. Não quer dizer que eu não tenha respeito por essa causa, apenas eu nunca tive isso como uma bandeira porque não tive essa dificuldade como um todo. Agora, muitas pessoas, no meio das pessoas com deficiência ou que militam nessa causa, estão me procurando depois da eleição e até durante a campanha. Então, eu tô aberto, sim, a ouvir, a entender as dificuldades e trabalhar também em prol disso, mas não como uma prioridade do meu mandato, mas sim como um tema fundamental, importante e que a gente vai trabalhar também. Muito obrigada. Boa sorte no seu mandato. Eu que agradeço. Tô muito empolgado, muito feliz e honrado de estar, pela primeira vez, representando o Novo, representando o Rio de Janeiro aqui. E a gente vai trabalhar muito pra renovar a política brasileira e trazer aquilo que a gente precisa pra melhorar o Brasil. Muito obrigada, deputado.